É nóis comédia, equipe, placer digital Segura, maninha, DJ gordinho tá topando Tá topando, tá topando, tá topando Tá topando, tá bom, é sério Traz a amiguinho, traz a amiguinho Mais uma produção, Gordinho, DJ Eu quero poder com o peito Eu quero poder com o peito Eu quero poder com o peito Melhor, melhor, melhor E o peito nasceu digital Aí, só não pode copiar Seu pacaxe Eu não posso copiar DJ Gordinho tá tocando Tá tocando, tá tocando Tá tocando, tá tocando Pode copiar, vai Pode copiar, pode copiar Traz a amiguinha Traz a amiguinha Traz a amiguinha Traz a amiguinha Eu quero poder com o peito Eu quero poder com o peito Eu quero poder com o peito Traz a amiguinha Eu quero poder com o peito Essa é mais uma produção, Gordinho, DJ Melhor, 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 melhor Melhor